Este é a batalha do rei da colina. Riuco, meta esta batalha. Ele contarei sobre a morte do seu pai. Isso vai ser moleza. Riuco, eu sou o estudo impenetrável da senhorita Sartegui. É aqui que vou desmagar. Cai dentro, seu grandão. Por que você não me ataca? O meu uniforme abissual me repele qualquer ataque. Servista, Riuco. Você já perdeu esta batalha. Disciplina. Ombro. Submissão. Farei com que você aprenda estes princípios. Nem que seja na barra. Pelo que você está lutando. Você mancha o nome da academia com estas compras indecentes. E eu, Kamakone, o presidente do comitê disciplinar, irei puni-la pessoalmente. Você não passa de uma perdedora. Você que é um perdedor por ter aceitado esta luta comigo. Eu já disse que seus ataques fracos vão fazer efeito contra mim. Desista. Como se eu fosse perder pra você e nunca saber sobre a morte do meu pai. E o fumatório. Sua rebeldia termina agora. Vou te transformar em um exeúdo desespirado. Eu não me perdo de jeito nenhum. Don't lose your name. Se ressuscitou. Por possível. Fui revoltado. Senhorita. Sabe o que? Eu não me perdo de jeito nenhum. Eu não me perdo de jeito nenhum. Eu não me perdo de jeito nenhum. Eu não me perdo de jeito nenhum.